Oitavo colocado com 35 pontos Esta seria a classificação dos gigantes da colina Se não fossem os erros de arbitragem contra o Vasco Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço Eu sou o Dieguinho Rapaziada, muito obrigado pela moral que vocês tem dado O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente Eu já venho prometendo a vocês há alguns dias Mas enfim, a criança nasceu No vídeo de hoje falaremos dos erros de arbitragem contra o Vasco nesse campeonato Como eu falei na intro, o Vasco teria 35 pontos E seria o oitavo colocado hoje do campeonato Nós temos 27 pontos e foi subtraído 8 pontos Erros grotescos contra Grêmio, CSA, Atlético Paranaense e Corinthians Então você que está chegando agora Já dá o seu like para ajudar na divulgação do vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos do canal Às vezes a galera se inscreve, mas esquece de tocar no sininho de notificação Aí quando sai vídeo novo o YouTube não te recomenda Então, ativa o sininho também que é importante Galera, sem mais delongas Segue as mídias sociais do canal que está aqui na descrição do vídeo Nosso Instagram Dessa força Vamos lá! Primeiro erro de arbitragem contra o Vasco Grotesco foi Vasco e Grêmio Na Arena do Grêmio O Vasco fez um partidaço Engoliu o Grêmio no primeiro tempo Fez 1x0, gol de pênalti do Diego Pikachu Teve um golaço logo na saída de bola no segundo tempo Com a tabela do Pikachu com o Rossi A gente fez 2x0 E pelo que o Vasco vinha jogando e o que o Grêmio não vinha jogando Eu até lembro que foi logo o pós Copa América, se eu não me engano O Cebolinha estava no banco E o Vasco estava dominando tanto o Grêmio Que o Renato Gaúcho botou o Cebolinha para jogar Com 30 minutos no primeiro tempo, 30 e pouco Tamanho no desespero do Grêmio E a policia de arbitragem O gol era do lado do Vasco, muito mal do lado Então o que acontece? O Vasco deu uma desanimada e o Grêmio virou Próximo erro de arbitragem foi Vasco e CSA Um pênalti escandaloso O jogador do CSA O casquedal do net, o braço é a perna gigante A bola pega no braço dele O juiz consulta o VAR O VAR fica lá analisando, analisando E ele não dá o pênalti Pênalti engraçado que foi exatamente igual Na rodada anterior O Vasco venciam o Palmeiras por 1x0 E foi um chute do Arthur Cabral Que o Castanho também pula de maneira trabalhadora Com o braço aberto Pênalti indiscutível Mas não deram a nosso favor E uma da justificativa É muita sacanagem Falaram que a câmera não era o suficiente O ângulo, não tinha uma câmera com a visão apropriada Para dizer se o cara estava dentro ou fora da área É muita sacanagem Outro lance grotesco de arbitragem Foi Vasco e Atlético Paranaense Em São Januário Um pênalti esdrúxulo no Castanho O Danilo Barcelos ou o Pikachu, se eu não me engano Desculpa galera Bate o pênalti, o escanteiro O Ascão Henriquez cabeceia Porém o Bruno Guimarães Dá um agarrão O Castanho derruba ele Pênalti Incontestável Aí pouco depois O Atlético Paranaense faz 1x0 O Vasco até empata O jogo vira E o gol foi anulado Foi bem anulado Houve uma falta no goleiro Santos E na rodada seguinte Nós passamos a semana inteira falando Toda vez que o Vasco vai Aí tá aqui é o Vasco que é garfado É roubado Inclusive já recomendo a você Que tá assistindo esse vídeo aqui E não conhece Tem um vídeo que eu soltei no canal Semana passada Toda vez que o Vasco vai a São Paulo Contra o Corinthians ele é garfado Terá o erro da Copa do Brasil de 2009 Libertadores de 2012 Brasileirão de 17, 18, 19 Que eu já falei sobre o lance agora Vou falar novamente Então acompanha o vídeo lá que tá muito bom Só procurar aí no canal Que você vai achar Pouquinhos vídeos pra trás Vou botar na thumb aí pra vocês A capa do vídeo Então galera Como nós já sabemos né Aquele gol mal anulado né Do L Gol legal E o lance que não foi tão discutido Até porque Estranhamente A Globo não passava os reprises direito Não ouve uma análise Um ângulo aqui Uma vez passou batido Tanto que na minha análise De pós-jogo Eu nem falei muito do lance Porque na hora não vi muito bem Mas depois ficou nítido O Rossi chuta uma bola O Danilo Avila levanta o braço A bola bate no braço dele Vai pra fora E o juiz nada dá Era um pênalti pro Vasco O Corinthians bate o tiro de meta E faz o gol 1x0 o Corinthians Então É uma sacanagem Eu venho aqui reclamar Cobrar Peço que vocês compartilhem esse vídeo Pra quantidade maior De pessoas que vocês possam Saber De Vascaínos Pra quê? Todo mundo tome conhecimento Dos deus que vem entendo E a galera começa a manifestar Reclamar Protestar Porque Dá Dá resultado galera A gente reclamou do árbitro O Vasco mandou um ofício a CBF O seu Ricardo Marques Foi afastado do quadro na FIFA Também tem um vídeo Desculpa Aqui no canal Então Tem que ficar cobrando Tem que fazer um fuso Toda vez Que o Vasco for prejudicado Por que eles vão Pô mano O Vasco é complicado Os caras cheiam muito A gente tem que ser um time Cri-cri sim galera Então Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se teve algum outro jogo Que vocês lembrem Que de repente A equipe passou batido Eu sei que vai ter gente comentando O lance contra o Palmeiras Mesmo junto com o Castan Uma bola que pega Na mão do Edutra Senna Aquele lance Pra mim ficou confuso Eu não tenho certeza Se foi pênalti ou não Por isso Eu não coloquei Mas Se você tem um outro lance Ou esse lance mesmo Deixa aí nos comentários Galera Muito obrigado Estamos perto de chegar A marca agora De 12 mil inscritos O trabalho aqui É árduo O Diego Tá cheio de olheira Mas é pra vocês Galera Vamos fazer a nossa família Crescer Conto com vocês Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto família 1, 2, 3 Futebolazo A cada dia eu te quero mais Porque sou Mas caído E o sentimento Não pode parar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia eu te quero mais Porque sou Mas caído E o sentimento Não pode parar